A redução foi de cerca de 5,47%, o que contribui para deixar os consumidores mais felizes com os preços das mercadorias. A maior baixa registrada foi no óleo de soja, com 34,91%, além do achocolatado, repolho e batata inglesa. Dos 28 produtos que tiveram redução, o que menos baixou foi a carne bovina de primeira, com 1,27%. A gente tem sentido que o supermercado aqui sempre tem promoções boas e o básico que a gente vem pegar sempre tem dado uma boa diferença dos outros supermercados, está bom o preço. Eu também notei ali que no seu carrinho tem a batata inglesa, a cenoura, são produtos que tiveram as maiores baixas. É correto, é o costume que a gente tem de levar bastante verdura para casa, então a gente está aproveitando esse preço de hoje também. Para essa dona de casa que mora no Rio Grande do Sul e está só de passagem na cidade, afirmou que a diferença de preços nos alimentos em algumas regiões são significativas. Esses valores são percebidos nas cestas básicas das capitais. Em Porto Alegre, custa R$ 237,45 e em Florianópolis, R$ 215,26. Eu acho que lá no Rio Grande do Sul é mais caro as coisas. Você que tem criança pequena também, no leite, você nota a diferença? Muita diferença. O leite lá está mais caro. Pesa no bolso? Pesa. Para esse economista, a retomada econômica com a pós-crise fez com que esses alimentos reduzissem de preço, estimulando os consumidores a voltar a comprar com tranquilidade. Essa redução se dá basicamente com a retomada da economia, seja no contexto mundial e também no contexto nacional. Então isso aí faz com que, com essa retomada, a produção dos alimentos, inclusive, aumente cada vez mais e essa oferta acaba aumentando, logicamente acaba influenciando nos preços.